Fabrício, você tem quantos anos, quantos meses e quantos dias? Eu tenho um ano, um mês, 11 anos, um mês... Errou! Vai apagar o mico! Esse mico? Eu quero que você dança aquela música, vai lá craia, vai lá craia! Não! Tem que pagar, então, senão vai tomar duas, dois! Não! Vai lá craia, não vai lá craia! Vai lá craia! Vai pra mim gravar! Vai lá craia! Silvo! Você já teve quantas namoradas? Qual que você quer saber? Porque é brincadeira! Mas eu não quero dizer! Mas eu não, passa mico! É o quê? Vai passar mico! Que tipo de mico? Dançar o Bordinho das Maravilhas! Eu não sei dessa mulher! Eu canto! Vai! O Bordinho das Maravilhas! É pra dançar igual aquela menina lá! Ah! Eu esqueci o nome dela! É... Um balar, vai! Vai ter que rebolar até o chão! O Bordinho das Maravilhas! Dançar pra valer! Cada um dessas meninas tem um super poder! Que mil correm que eu faço! Fabrício! Por que tu é preto? Por que... Essa é a minha cor que tu me fez! Sexta é a resposta! Silvio! Por que tu é magro? Porque eu não engordo de ruim! Porque eu fui feito assim! Meu Deus! Não! Porque você não quer comer! Até a minha! Vai pra canico! Porque se você quiser se encontrar, você encontrava! O Rob que era magro! Vai tomar dos dois! Vai tomar dos dois você! Vai tomar dos dois porque eu acertei! Vai tomar dos dois! Fabrício! Claro! Por que tu é viciada em Facebook? Porque eu gosto! Vai pagar o Mico! Que eu não perguntei se você gosta ou não! Eu quero que você dança a música Alec Lec. Aí... Silvio... Por que você é viciado na Longhouse? Por quê? Quando eu tenho dinheiro eu vou. Mas ninguém pensou se você tinha dinheiro. Eu não vou passar, amigo. Eu quero ver tu rebolar até o chão. Não, não. De novo? Vai tomar dois dois. Não, porque eu fui tomar dois dois. Vai tomar dois dois. Fabricio, por que tu tem um coco que parece um martelo? Porque não é da sua conta. Errou. Porque foi Deus que fez você assim. Vai apagar o mico, desgraçado. Cachorro. Eu quero que você ande de quatro. Não acredito. Igual cachorro. Ande, ande, ande.